Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje aprontando aqui mais troncos de cimento esse para colocar uma arara grande. Lembrando que tem passo a passo aí no canal de como fazer tronco de cimento, como fazer arara. Para você que está chegando agora, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Vejam só, passei a colher, essa mini colher, na forma de uma espátula, né? E aí vou fazendo os risquinhos para dar esse efeito. E um tronco mesmo, bem simples, prático. Pode ir fazendo um pouco irregular os risquinhos. Vou dando os cortes para dar esse efeito de um tronco rachado, ok? E aí são apenas algumas dicas, né? Pegam só o efeito do tronco, já deixei aí um espaço onde vou reabrir esses buracos para colocar os ferros, para colocar a arara, ok? Se você gostou, deixe o seu like. Compartilhe com os seus amigos. Vamos dar uma força aí para o nosso canal. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.